Fala pessoal, muito bom dia a todos. Olha só, espera um pouquinho, não sai desse vídeo agora não, que eu tenho um recado urgente para você, tá? Hoje, dia 25 de maio, é o dia D, é o dia sim da nossa audiência pública e alguém vai trazer agora para você, muito especial, um recado objetivo, direto, para você que precisa do 14º salário, para você que tem um familiar que precisa desse benefício nos anos 2022 e 2023. Então fica com a gente agora, é essencial que você possa ouvir, ver e entender qual é a tua importância, qual é a tua participação para que o 14º salário possa sim ser aprovado com a máxima urgência. Acompanhe agora até o finalzinho desse vídeo, beijo no coração. 8 horas 44 minutos agora pelo horário de Brasília, a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara debate hoje a concessão do 14º salário para aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência Social. O motivo do benefício extra seria a antecipação do 13º salário, que desde 2020, quando começou a pandemia, vem sendo liberado fora do período habitual. O debate foi proposto pelo deputado-delegado Antônio Furtado, do União do Rio de Janeiro, que está aqui conosco agora para falar sobre o benefício. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio. Eu que agradeço a oportunidade. Pois é, deputado-delegado Antônio Furtado, o impacto sobre as contas públicas, ele pode ser compensado com a concessão de um 14º salário? Sim, ele pode ser perfeitamente compensado. Isso já foi objeto de análise na Comissão de Finanças e Tributação pelo relator, deputado Fábio Metidieri. De onde virá a fonte de custeio? Primeiro, esclarecer que 37 milhões de aposentados e pensionistas aguardam ansiosamente por esse benefício. O 14º salário não se trata, como alguns de forma equivocada pensam, num benefício vitalício. Apenas é um abono a ser pago durante dois anos, nos meses de dezembro. No caso, dezembro de 2022 e dezembro do ano que vem. Como você explicou, Márcio, ele é uma reparação diante da pandemia, onde muitas vidas foram perdidas, onde familiares de idosos perderam seus postos de trabalho. Mas sabemos, aconteceu uma grave crise econômica. De onde virá a fonte de custeio para pagar esse 14º salário, que varia de um a dois salários mínimos? Virá de um aumento na contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos. Eu entendo, e assim também os demais parlamentares que defendem com urgência a aprovação do 14º salário, que os bancos tiveram lucros astronômicos durante a pandemia. Aumentando um pouco esse imposto, nós teremos todo o recurso necessário para que esse importante benefício, que se trata de justiça social e de um reequilíbrio na nossa economia, possa finalmente ser entregue aos nossos aposentados e pensionistas. Pois é, deputado delegado Antônio Furtado. Então, esse benefício vai atingir todos os beneficiários da Previdência Social, que somam perto de 37 milhões de pessoas. Exatamente. Ele atinge os beneficiários do regime geral da Previdência Social. Ele está sendo aguardado ansiosamente. Nós percebemos que há um engajamento dos nossos idosos, que tudo que se relaciona a esse assunto, eles estão muito interessados. E a minha vontade, junto também com um advogado, que foi o criador, eu quero citar aqui, doutor Sandro Lúcio Gonçalves. Ele aqui veio com a ideia, com esse projeto do 14º salário. E o projeto foi abraçado pelo deputado federal do Rio Grande do Sul, Pompeu de Matos. Há dois anos que ele está tramitando e nós entendemos que chegou a hora. Ele já passou na Comissão de Seguridade Social e Família, também passou na Comissão de Finanças e Tributação. Agora ele já tem relator escolhido, que é o deputado Ricardo Silva, de São Paulo. Relatório já está pronto. Falta apenas que o deputado será o Arthur Maia, presidente dessa comissão, paute para que a CCJ possa, finalmente, fazer os aposentados e pensionistas sorrirem. Ato contínuo, nós esperamos, após a aprovação, seja encaminhado para o Senado. E eu quero destacar e fazer um convite a todos que estão nos vendo e assistindo e ouvindo. É hoje, dia 25 de maio, às 16 horas, no anexo 2. Faremos uma grande audiência pública para debater os impactos na vida dos aposentados e pensionistas do 14º salário. Temos oito convidados, pessoas especializadas nessa questão previdenciária e aqueles que não puderem nos dar a honra de vir aqui em Brasília participar desse momento histórico, poderão fazê-lo através das redes sociais. E eu já deixo aí o meu nome, deputado federal delegado Antônio Furtado. Nós temos Facebook, nós temos site, nós temos Twitter, nós temos Instagram. Então, por favor, você que é aposentado e pensionista ou familiar de um deles, não deixe hoje de se informar. A partir das 16 horas, essa audiência pública será de grande relevância na minha análise, Márcio, até para convencer os demais participantes e integrantes da Comissão de Constituição e Justiça de que esse benefício precisa ser aprovado o quanto antes. Agora, deputado delegado Antônio Furtado, a gente sabe dos benefícios óbvios, né, que receber um abono, um 14º salário nesses dois anos vai representar para a economia particular dos aposentados e pensionistas. Agora, qual é a importância também desse dinheiro extra para as economias de cidades pequenas ou de comunidades de grandes centros? Excelente pergunta, Márcio. A importância é fundamental. A economia, por hora, ainda se encontra estagnada. No momento que você injeta pelo menos mais de 30 bilhões de reais, que é o que nós estamos orçando, será o gasto, será o investimento para o pagamento integral desses benefícios. Você terá, sim, atividade comercial e empresarial dinamizada, você terá geração de novos postos de emprego, você terá, certamente, um ano de 2023, ainda melhor. Por quê? Porque esse dinheiro, ele aciona, ele faz com que toda a cadeia produtiva, fique aquecida. É um dos remédios para que a economia, de forma geral, possa se estabelecer com maior rapidez. Então, todos saem ganhando. Aposentados e pensionistas, porque nós sabemos, a inflação de 2020 e 2021, ela corroeu esses benefícios. Vamos lembrar, dos 37 milhões de aposentados e pensionistas, 25 milhões ganham apenas um salário mínimo. E eles necessitam do benefício para ter festas de final de ano um pouco melhores e também fazer face a essas despesas de começo de ano, como material escolar, de um neto, também, muitas vezes, pagamentos de vários tributos. O PTU sempre começa salgando o ano. Então, nós precisamos entender. Esses benefícios vão ajudar muito a nossa melhoridade, que é a sua maioria de aposentados e pensionistas. E também, como você explicou, as cidades pequenas. Existem cidades que vivem, basicamente, diante dos investimentos do município. Não tem empresas, não tem um grande comércio. Então, nós precisamos lembrar. O Brasil é um país continental, onde temos mais de 5.500 municípios. E essa injeção financeira dos recursos do 14º salário será algo muito positivo para o Brasil, especialmente para a nossa melhoridade. Muito bem. Nós conversamos em tarde do delegado Antônio Furtado, do União do Rio de Janeiro, que está à frente de debate hoje, na Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, da Câmara, sobre a concessão de um abono de um 14º salário aos aposentados e pensionistas do Regime Geral da Previdência Social. Deputado, eu quero agradecer, em primeiro lugar, mais uma vez, por sua presença aqui no painel eletrônico. E também quero desejar sucesso ao senhor e aos demais participantes dessa audiência pública, tanto os deputados quanto os representantes desse segmento tão importante da população, nesse debate de logo mais. Muito obrigado, deputado. Obrigado. Eu quero apenas, primeiro, agradecer a você, Márcio, agradecer a toda a nossa equipe da Rádio Câmara e deixar uma frase para a nossa reflexão. A felicidade não é algo que a gente encontra, é algo que a gente cria. É por isso que eu e outros parlamentares e também ativistas que atuam nas redes sociais, no YouTube, destaco o doutor Sandro Lúcio Gonçalves, também Milton Tantunes, Felipe Brito e também João Adolfo. Estamos aqui nessa luta, uma luta que tem também a participação de Ricardo Silva, deputado federal de São Paulo e tantos outros. É dessa união de esforço que nós acreditamos que a vitória virá. Muito obrigado, Márcio. Fraterno, abraço. Nós é que agradecemos mais uma vez ao deputado delegado Antônio Furtado, do União do Rio de Janeiro, que esteve aqui conosco no painel eletrônico.